Em um evento ao ar livre e próximo da natureza, aconteceu a abertura da Semana do Meio Ambiente, com o tema Por um Ambiente Limpo, Saudável e Justo para Todos. O objetivo é a gente comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece sempre no dia 5 de junho, e a gente refletir sobre os problemas ambientais e qual vai ser a nossa posição frente a eles. Todos reunidos em torno do bosque, que é dedicado ao conhecimento. A ação ainda levanta a importância de preservar a natureza por meio do plantio de árvores nativas e de outras formas de cuidar do meio ambiente. É através da educação ambiental que você vai conseguir preservar melhor o meio ambiente. Eu fico muito orgulhoso de ter uma árvore aqui com meu nome, o mogno, que é uma árvore belíssima, e vejo que todos os homenageados aqui também ficaram muito satisfeitos de ter seu nome em árvores e isso é um marco inicial aqui, eu acho que é um evento muito importante para a cidade também. As árvores foram plantadas aqui exatamente um ano atrás para homenagear as pessoas que marcaram a história da Univale e agora estão eternizadas aqui no Bosque do Conhecimento. Ao longo desse um ano, nós ficamos acompanhando o desafio dessas árvores crescendo e aí foi onde a gente entendeu que seria importante homenagear essas pessoas que, como as árvores, vencem esses desafios dia a dia em prol da Univale. Então, todos esses homenageados são pessoas que têm uma história com a universidade, marcam a história da universidade e também pessoas que sempre se dedicaram à defesa do meio ambiente. Junto de cada árvore, uma placa em homenagem aos nomes que deixaram marcas por aqui. E entre os homenageados, é só orgulho em fazer parte da história dessa universidade. É uma honra eu estar aqui e especialmente recebendo a homenagem para estar plantada num lugar que eu tanto amo, que eu tanto me dediquei. Música 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 Música